Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aichi e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, uma notícia muito boa hoje pra vocês e não muito boa pra quem aí fica trolando nas rankeds, tá? Então vamos lá, sem enrolar, já vou direto ao assunto. Rolou aqui um post no fórum oficial do Overwatch e eu vou ler pra vocês, tá? O nome do post é Banimentos Permanentes do Jogo Competitivo. Nos últimos meses, fizemos várias mudanças ao jogo como parte do nosso esforço contínuo de construir uma experiência melhor e mais acolhedora. Essas mudanças incluem o aumento de gravidade das penalidades para mau comportamento no jogo, a adição de um sistema de denúncias para Playstation 4 e Xbox One e um programa pra notificar os jogadores via e-mail quando suas denúncias resultam em ações. Semana que vem, vamos dar mais um passo para ajudar a reduzir comportamentos indesejados, implementando o banimento permanente do jogo competitivo. Isso vai começar já quarta-feira, dia 27 de setembro. Qualquer jogador que acumular três ou mais banimentos da temporada poderá ser banido permanentemente do jogo competitivo, assim a sua habilidade de participar em partidas futuras no modo será removida. Banimentos da temporada não precisam ser consecutivos para que ocorra o banimento permanente do jogo competitivo. Por exemplo, se um jogador recebeu banimentos da temporada nas temporadas 2 e 4 e depois mais um na temporada 7, o jogador em questão será banido permanentemente do jogo competitivo assim que receber seu terceiro banimento. Além disso, nem os banimentos de temporada ou permanentes do jogo competitivo irão ser reiniciados com o tempo. Quando uma conta for banida permanentemente, ela não poderá voltar ao seu estado limpo. Lembrete do banimento de temporada. No jogo competitivo, sair de forma prematura ou ficar inativo durante uma partida o torna inelegível para um novo jogo competitivo até a próxima da qual você saiu ter sido concluída. Os jogadores terão a opção de voltar aos jogos em progresso e aqueles que não voltarem sofrerão uma penalidade. Se você sair de forma prematura ou ficar inativo durante o primeiro minuto de uma partida, essa série será cancelada e você receberá uma penalidade. Os jogadores restantes não receberão uma penalidade nem uma derrota de partida. Se você sair de forma prematura ou ficar inativo após o primeiro minuto de partida, você terá dois minutos para reconectar e voltar ao jogo. Se você retornar, a partida terá continuidade normalmente. Se não, você receberá uma penalidade e os demais jogadores terão a oportunidade de sair da partida sem receber uma penalidade, mas receberão a derrota. Bom galera, após ler toda essa notícia aqui no fórum oficial, eu acho que vocês já entenderam muito bem o que está rolando. A partir de hoje, os caras que ficarem inativos ou quitarem da partida porque estão perdendo ou no começo do jogo ali o cara quitou. Se você for banido três vezes da temporada, não precisa ser seguida, não precisa ser na temporada 6, 7, 8. Pode ser, se você já tem banimento na primeira temporada ou na terceira, ou já tem duas, dois banimentos, cuidado. Se você for banido mais uma vez, você será banido permanentemente do jogo competitivo. Isso aqui é um ban só da ranked. Você não vai perder a sua conta. Você vai poder jogar ainda casual, arcade, mas você só não vai poder buscar partidas ranqueadas. Pelo que eu percebi aqui, eles só vão dar ban em pessoas que ficam inativas ou quitam. E eu acho que eles deveriam dar ban por algumas outras coisas. Por exemplo, abuso de chat, também por trollar, o cara que fica se matando de propósito. Mas, já é um começo, né? Pelo menos aí, quem ficar inativo ou quitá, já vai ter uma punição muito severa, que é o ban permanente. Bom, galera, então a minha dica pra vocês é, se você está com a internet ruim e você já foi banido de alguma temporada aí, talvez uma ou duas, tenha cuidado pra não tomar um ban permanente e você tem que comprar outro Overwatch pra poder continuar jogando as rankeds se você gosta. Eu sei que muita gente tem problemas com essa parada aí de ser banido da temporada e não foi por ficar inativo, foi por causa de internet. Tem gente que tem internet ruim no Brasil, isso não é novidade. Então, tomem cuidado vocês que são, digamos, inocentes, que caíram de uma partida, porque agora vai ter ban permanente. E vocês que são trolls, vocês, cara, eu quero que vocês já sejam banidos mesmo. Bom, galera, essa aqui era a notícia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo foi informativo pra você e você for novo aqui no canal, se inscreva pra não perder os próximos vídeos do canal. Siga a gente também nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Aqui quem falou com vocês foi o White e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera, tô indo nessa. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho